A primeira coisa que me apraz dizer acerca deste diploma aqui trazido pelo CDS é que realmente há um pequeno grupo de pessoas que esperava mais de um partido que se quer fazer parecer como alternativa política. Nós, assumo, não esperávamos mais, pois estamos habituados a estas medidas avulsas por parte do CDS. Mas deixo que lhes diga, os porto-santenses merecem muito mais do que o pagamento de um aerobus para se deslocarem ao Funchal. Mas isto é claramente o resultado de ter um projeto líder local que hoje está mais empenhado no surgimento de uma candidatura independente para fraturar e prejudicar o Porto Santo do que esteve empenhado nas últimas eleições autárquicas enquanto candidato. Nada que nos surpreenda pela falta de liderança tão bem patente que hoje existe no CDS. Realmente, os porto-santenses merecem muito mais. O mês de janeiro é acompanhado de constrangimentos mais graves e merecedores de atenção. Felizmente, a população pode contar com o PSD e falo, por exemplo, dos doentes que têm necessidade de se deslocar ao Funchal para consultas médicas que, através das viagens compradas no Porto Santo Line, estão impedidos de o fazer no mesmo dia. Felizmente, conseguimos alterar a situação e hoje os doentes, os pacientes que comprovadamente se desloquem ao Funchal para uma consulta médica podem viajar, ir e regressar no mesmo dia. E conseguimos sem diplomas, sem páginas de jornais, sem alarmismos sociais, resumindo, sem demagogia barata. E chando de umaagogia barata, parece-se ser uma proposta de reação e não de ação. Parece que só se lembra do Porto Santo em janeiro. Mas este tipo de medidas avulsas contrasta com quem realmente se preocupa com o Porto Santo, ou seja, o Governo Regional, que em termos de mobilidade e transportes, muito tem feito. Se não vejamos. A viação deste Governo permitiu neste mês de janeiro que temos um reforço de duas viagens diárias, duas em cada percurso, neste período. Restabeleceu a ligação aérea entre o Porto Santo e o continente português durante todo o ano, após dois anos de inexistência de ligação. Introduziu o subsídio de mobilidade para os madeirenses que se desloquem ao Porto Santo, via aérea ou marítima, nas épocas de não procura, garantindo que os porto santenses paguem sempre menos. Como curiosidade, em janeiro de 2016, esta viagem custava 31,40 euros e hoje, graças à negociação do Governo Nacional, custa 19,40 euros. O Governo Regional já enviou, no ano passado, as exigências dos porto santenses para o novo concurso a ser lançado pelo Governo da República na linha aérea regional. O que soubemos ontem, não teve o acolhimento do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, os partidos que sustentam o Governo. O que comprova que estes partidos nada acrescentam na Assembleia da República, ou seja, não são a mais-valia para os porto santenses e madeirenses. O Governo Regional apoiou, através da Associação de Produção da Madeira, a Operação Charta da Dinamarca, que conta com dois voos semanais ao longo de todo o inverno. Tudo isto tem contribuído para um grande crescimento no volume de passageiros, quer por via aérea, quer por via marítima, e que continua com perspectiva de crescimento com a introdução de novos voos, mais concretamente da Alemanha e da Holanda. Mas não ficámos por aqui. Reposemos o subsídio de solidariedade para a função pública do Porto Santo, em janeiro de 2016. O afundamento da corveta para aérea dessa, que tinha como destino a Ilha da Madeira, ocorreu por decisão do Governo Regional na Bahia do Porto Santo. Fizemos questão de garantir a permanência da EMIR nos meses de verão no Porto Santo. Assinámos um protocolo com o Instituto Luís de Camões, de forma a garantir uma casa de apoio ao doente do Porto Santo, junto ao Hospital do Tornello e Mendonça. Criámos, nesta Assembleia, um incentivo remuneratório aos médicos especialistas para as deslocações ao Porto Santo. Alterámos o subsídio social de mobilidade aérea para o continente e para os Açores com mais vantagens. Realizámos melhoramentos na estrada da Serra de Fora. Recuperámos os passadistas de acesso à praia. Introduzimos o novo Código Fiscal de Investimento, em que no Porto Santo, o investimento mínimo requerido é de 500 mil euros, um terço do exigido na Ilha da Madeira. Fomos mediadores, nos últimos dois anos, de um protocolo entre os agricultores e as unidades hoteleiras, tendo culminado recentemente com a criação de uma associação de produtores. Criámos o Núcleo Museológico Jorge Bruno do Cante. Produzimos, numa primeira fase fundamental, o vinho caracol, exclusivamente com uvas do Porto Santo, uma excelente iniciativa do IVEBAM. Apoiámos a rodagem do filme Perdidos, realizado pelo Leonardo Vieira, que projetou o Porto Santo diariamente ao longo de seis semanas, entre muitas outras coisas. Como nota final, e para todos os meus deputados, é desta forma que melhoramos a vida e o dia-a-dia dos portos santenses, e não com o bilhete da Eurobase.